A mulher que acusa Neymar de estupro prestou o segundo depoimento à Polícia Civil de São Paulo. Ela disse que o vídeo completo com imagens daquele segundo encontro com o jogador estava num tablet e que o aparelho foi furtado. Sobre o segundo encontro, Nájila foi confusa segundo policiais que acompanharam o depoimento. Primeiro disse que deixou o celular ligado o tempo todo para gravar a conversa que teria com Neymar. Ainda de acordo com policiais que ouviram o depoimento, Nájila contou que ia atrair o jogador até o hotel porque estava revoltada pelo que tinha passado e queria bater nele. Quando os policiais foram transcrever este trecho do depoimento, Nájila voltou atrás e disse que deixou o celular ligado por alguns minutos e desligou porque tinha medo que fosse descoberta. Ainda de acordo com a polícia, a mulher foi contraditória sobre os horários da chegada e saída do jogador no hotel. No depoimento, Nájila se recusou a entregar o celular à polícia. Ela, como vítima, pode fazer isso. Também disse que não poderia entregar a íntegra do vídeo do segundo encontro. Um minuto desse vídeo já é de conhecimento público e nele, Nájila bate em Neymar. Nos outros seis minutos, segundo Nájila contou, haveria elementos que comprovariam que Neymar a agrediu no dia anterior. Essa era uma das provas que a polícia queria ter em mãos depois do depoimento de hoje. Nájila disse que o vídeo estava num tablet dentro do apartamento que, segundo ela, foi arrombado ontem. Os investigadores, então, quiseram saber se a imagem não estaria no servidor de alguma empresa de tecnologia, mas Nájila não soube responder. Ela disse que não registrou a invasão do apartamento porque não sabia dizer ao certo o que tinha sido levado. Só deu falta do tablet, de um relógio e de uma quantia em dinheiro que estava guardada dentro de uma bolsa. Um setor da polícia especializado em analisar impressões digitais examinou as marcas encontradas na porta do apartamento de Nájila, que, segundo ela, foi arrombado. E só encontrou impressões digitais dela e da empregada. Nájila saiu no fim da tarde carregada pelo advogado depois de passar mal na delegacia. Ela desmaiou e foi levada para um hospital próximo. Logo em seguida, a delegada começou a ouvir o depoimento da amiga de Nájila.